Porque minha esposa tá sempre comigo, mexe com meus mano, você leva tiro Fala aí seus variados, já faz o sinal da gang bem bolado E o cofre trazendo o react pesado, já sabe Crucuta, se inscreve, fortalece Quanto mais gente, mais like o trabalho, você irá mais longe Sempre depois das 6 horas, trazendo os hits pesados pra vocês aqui no canal E sem demora, sem blá blá blá, já trago o som do moleque Headlong aí, a música, muito cash na bag aí Produzido no celular, na Bad Lab também aí, pega a visão Então, Headlong, muito cash na bag, pega a visão Em 3, em 2, em 1, corrente brilhando, relógio estralando Com a push aí, e armado até os dentes trazendo react com o CN Let's get it Muito cash na bag, olha o brilho do Horlec Muito cash na bag, olha o brilho do Horlec Muito cash na bag, olha o brilho do Horlec Baby, eu saio da bad, vivo essa vida de chef Agora todas me querem, com a mão na boca elas pedem 25 milhão, 25 milhão, camejado na bag do meu irmão Desacreditaram do meu pobre, corre hoje na melhora, quer tá encostando Muito cash na bag, olha o brilho do Horlec Baby, eu saio da bad, vivo essa vida de chef Agora todas me querem, com a mão na boca elas pedem Qual assunto for dinheiro eu fico com famílio Não tem dinheiro mas não tem estilo Você me inveja mas dou nem ligo Sou muito gostoso, sou rindo Bloco é minha esposa, tá sempre comigo Mexe com meus mano, você leva tiro Papá Eu sou o Lucas junto com a minha gang Brindalei, cintura Balmain Eu sou o Red mano, você é quem? Faço esse flow e a grana já vem Comprando joias me sinto tão bem Faço meu carro, não invejo ninguém Permete deixar minha família bem Mas tem que ter o Rex na bag e no Nerolem No curso nego eu jogo rolé Sei que eu uso todas minhas preces Eu sei que tenho vontade de vencer Por isso nego não me compara com você Eu fui no qual me fiz acontecer Por isso que hoje eu to podendo escolher Bugatti, Mercedes ou Audi TT Pobre 73 e eu quero foder Tomando esse deck da pura escala Vampira safada que é torre a minha grana Mente na minha cara falar que me ando Desculpa, deixa que me engano Sempre persista no seu sonho Não deixe ninguém falar que você não é capaz Só brilha pra todos Mas a sombra é pra poucos Por isso que eu já to bem Muito cash na bag Olha o brilho do Rolex Baby eu saio da bad Vivo essa vida de chef Muito cash na bag Olha o brilho do Rolex Baby eu saio da bad Vivo essa vida de chef Agora todas me querem Com a mão na boca elas peguem Oh, 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 oh oh Uh-uh, uh-uh, uh-uh-uh Muito cash na bag Olha o brilho do Rolex Baby eu saio da bad Vivo essa vida de chef Agora todas me querem Com a mão na boca elas peguem Está aí seus variados, mais um som, mais um som do moleque Redlon aí no canal Muito cast na bag, produzido na bedlag no celular Aí moleque mandou mais um som, mais uma pedrada Trabalho insano de novo, beatzão de qualidade, flow e a ritmica pesada moleque Tu tem uma voz insana, eu falei no outro vídeo Timbre de voz aí peculiar O que eu vou falar pra vocês galera? Sempre aí o trabalho que vem sem o autotune é melhor do que o exagero do autotune Porque tem gente que sabe usar, tem gente que não sabe E tem pessoas que exageram E quando canto com autotune é uma coisa E sem autotune já não consegue cantar E quando vem trabalhos assim, igual o moleque Adlon aí Ele tanto solto com a voz limpa, fica mais fácil identificar aí a facilidade de entrada e a saída no beat O flow e a ritmica fica mais insano, mais qualidade Gostou? Link da música na descrição Já se inscreve, forclasse, quanto mais gente mais like o trabalho Você já é mais longe Então fiquem todos com Deus e até o próximo Let's get it!